O que é a nossa revisão? Nós vamos revisar do nosso conteúdo, né? Higiene O que é a higiene? Higiene é um conjunto de atividades que são realizadas com o objetivo de manter o corpo limpo Prevenindo doenças e conservando a saúde Isso é a higiene Nós precisamos cuidar bem do nosso corpo De todo o nosso corpo, né, crianças? O que é que nós vamos evitar com isso? Nós vamos evitar as doenças, né? Higiene corporal A higiene corporal, ela é essencial para que o corpo fique saudável Então, quando você faz a higiene do seu corpo, você vai ter um corpo saudável Proteções naturais do corpo Então, que proteção são essas que nós temos? Então, a primeira proteção é a pele A pele, ao revestir o corpo todo A pele auxilia na proteção do organismo Porque forma uma barreira que evita a entrada de micro-organismos causadores de doença Então, assim, quando acontece, né, o ferimento Que nós vimos lá no nosso livro, a imagem, né, que tinha uma pessoa que se machucou Então, esse machucado você tem que limpar bem, lavar bem Pra quê? Pra proteger Que os micro-organismos entrem no corpo da gente, né? Aí ele vai nos causar doença se a gente não tiver cuidado, certo? Temos que ter muito cuidado com o nosso corpo E o que é micro-organismo? Os micro-organismos, quem lembra? Nós estudamos lá e vimos que São seres vivos pequenos Que não podem ser vistos a olho nu Então, é necessário utilizar um equipamento chamado microscópio Para visualizá-lo Então, esse bichinho que é tão pequenininho Que está em todo lugar Nós não conseguimos ver assim ele logo, não Nós precisamos deste aparelho, né? Deixar equipamento que é chamado microscópio Ele, você consegue ver aqueles bichinhos bem miujinho Então, por isso que nós temos que ter cuidado Substâncias protetoras Que foram também outro conteúdo que nós estudamos Além da pele, algumas substâncias produzidas pelo corpo Evita a entrada de micro-organismo Que pode causar doenças Então, há lágrimas, né? As lágrimas, elas não protegem, né? Ela faz com que os nossos olhinhos fiquem sempre limpos E você, aproveitando, né? Criança, falando sobre as lágrimas Não colocar, né? Os dedos, as pontinhas dos dedos nos olhos Antes de fazer isso, lavar as mãos Não colocar Porque você leva toda a sujeira que está na sua mão Para o seu olhinho E aí o seu olhinho fica com os micobreuzinhos Vai causar uma doença Nós temos também o quê? O muco O muco é uma substância, né? Pegajosa Produzida pelo nariz Aí você tem que fazer a limpeza do nariz Que também não pode colocar os dedos, né? Você tem que pegar um lenço Suar e fazer aquela limpeza da narina, certo? Cerume O cerume, né? É produzido na orelha, né? E é protege Protege de impurezas Então Na nossa Também Fazer a limpeza, né? Na nossa orelha Você não pode usar O cotonete Lembra que o nosso texto Ele aconselha não colocar Nós temos que fazer o quê? Pegar a pontinha da toalha E passar Fazendo essa limpeza Certo? Hábitos de higiene corporal Então Que hábito nós devemos ter? Tomar o nosso banho Cuidar do nosso cabelo Secar bem o corpo Vocês lembram que nós falamos, né? Que os nossos cabelos Ele tem que ser bem lavado, né? Com água e shampoo Para eliminar a sujeira E o suor Porque Soa, fica O cabelo fica sujo E nós precisamos fazer Essa limpeza O nosso corpo Após banharmos Nós temos que fazer o quê? Secar todas A parte do corpo, né? Especialmente Aonde que nós temos que fazer isso? Entre os dedos dos Pés Para evitar Doença De pele Então Se você tiver todo esse cuidado Você vai ter um corpo saudável E aí Eu trouxe para trabalhar com vocês A letra dessa música Que tem como tema O sapo não lava o pé Então vamos fazer a leitura E depois nós vamos cantar Tito Sapo não lava o pé O sapo não lava o pé Ele mora lá na lagoa Não lava o pé Porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Mas que chulé Mas que chulé Vocês conhecem essa música Então vocês aí na casa de vocês Em família Vamos cantar Vamos cantar Essa música que eu trouxe Para vocês O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé E aí crianças Nós vamos agora Eu pergunto para vocês Vocês sabem o que é chulé? Vocês sabem o que é chulé? E por que causa Por que acontece essa causa do chulé? Foi por isso que eu trouxe Essa música para vocês Porque se você não lava o pezinho E não faz Não enxuga os dedinhos Ele vai ficar com chulé Então quando colocamos Um sapato fechado Nosso pé Sua Então os micro-organismos Presentes na nossa pele Começa a se alimentar do suor Nos pedacinhos de pele morta Do nosso pé O que ressalta um mau cheiro Chamado chulé Ok? Criança Por isso vamos ter cuidado Vamos lavar sempre o nosso pé E secar os dedinhos Para que não fique com chulé E aí eu trouxe para vocês Nós vamos confeccionar agora Um sapo Onde vocês vão aí em casa Brincar Cantar E depois vão fazer uma atividade Que eu vou mandar No nosso grupo para vocês Vocês vão precisar de uma folha Verde Ah professora Eu não tenho folha verde Você faz na folha branca Pinta Você vai fazer um círculo Vai dobrar o meio E vocês vão precisar De dois círculos verde pequeno De dois círculos branco E de dois preto E aí para montar o que? Esses pedacinhos Vocês vão montar os olhos Certo? Você pega o pedacinho branco Passa a cola No verde Coloca 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 o branco Sobre o verde Pega também O pedacinho Preto Coloca Aqui E aí E aí você já está montando o que? O olhinho do sapo Do mesmo jeito Você vai fazer com o outro Pega o branco Coloca sobre o verde Pega o preto Coloca sobre o branco Certo? Quando vocês fizerem o olhinho Vocês vão pegar E vão colar Naquela partezinha Que eu falei para vocês Aqui Certo? Assim E vamos pegar o outro E vamos colar aqui Também Vai ficar assim Depois você vai pegar Uma caneta E vai fazer A boca Do sapo Olha o nosso sapo O sapo Não lava o pé Não lava Porque não quer Isso Criança Vocês gostaram? Mas vocês também Podem usar A criatividade De vocês E vocês podem fazer O sapo De outro material Que vocês tiverem Na casa de vocês Se não tiver folha verde Pinta a folha de verde Certo? O importante é fazer E aí Nós encerramos A nossa aula De ciências Espero vocês Aqui Na nossa próxima aula Certo? Beijo da professora Jaqueline Tchau 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 Tchau